Ouve essa, quer sair é foda? Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative suas notificações Murilo Azevedo, fonte do funk Alguém me sobeu Quem foi que mordeu? Quem foi, quem foi que mordeu? Foi o jacaré da la, da la, da la, da la, da La Corte Foi o jacaré da La Corte Quem foi que mordeu? Foi o jacaré da La Corte Foi o jacaré da La Corte É, é, é É o bonde do jacaré É, é, é É o bonde do jacaré Tag, tag, toque, toque Tag, tag, toque, toque É o bonde do jacaré Pro cor de luta, la coche Tag, tag, toque, toque Tag, tag, toque, toque É o bonde do jacaré Eu tava no baile, brasando na moral Tava com o Murilo, moleque sensacional Oitão de uísque, locão de ciroque Nós tava muito louco, trajado de la coche A novinha se assustou, quando eu comecei a gritar Caraca que dor no peito, novinha me sobrou Quem foi que mordeu? Quem foi, quem foi que mordeu? Foi o jacaré, da la, 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 la coche O jacaré da... Foi o jacaré da la coche Quem foi que mordeu? Quem foi, quem foi que mordeu? Foi o jacaré da la coche Jacareta, foi o jacaré da lacocha, da lacocha É, 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 é o bonde do jacaré É, 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 é o bonde do jacaré Tag, tag, toque, toque, tag, toque, toque É o bonde do jacaré, trocou de luz da lacocha Tag, tag, toque, toque, tag, toque, toque É o bonde do jacaré, trocou de luz da lacocha Tá ligado, moleque, ó Ah!